Fala galera do TaGravando Então, a parada agora é o seguinte Vocês pediram e eu resolvi atender, resolvi fazer A pegadinha de hoje É chegando atrasado no ENEM Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Foi bizarro, foi Uma coisa mais insana que eu já fiz na minha vida Solta a vinheta Acho que você já estou sabendo o que aconteceu Acho que eu não preciso mais dizer o que aconteceu Solta ai como foi Vale, 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 vale Vale, vale, vale Não 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 Música 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 Move o portão, move o portão Demora onde que não pode estar aqui Minha mãe não pode saber não. Calma, calma. Calma, calma. Se acalme. Abre o portão. Vou dar um abraço. Faz quatro, faz quatro. Ei, vem cá. Amiga, eu tomo água aí. Não, tá bom, tá. Como é que vai acontecer, amiga? Eu tô feliz. Vem pra vocês. Foi um apesadeado, infelizmente. A gente entende isso. Foi o trânsito, as complicações? Também, também. Foi complicação. Você ia tentar pra quê? Engenharia. Tava batalhando há muito tempo? Há algum tempo. Faz esse ano estudando. Mas... Algumas complicações eu... No caminho. Moro. Boa viagem, boa viagem. De ônibus, de carro? Fui de carro. De ônibus, de ônibus. Saiu muito cedo de casa? O que foi que você encontrou? Eu saí cedo. Tive algumas complicações. Num caminho. É... Tropecei num buraco vindo. E... E aí peguei trânsito também. Você veio correndo de onde? Onde foi que você decidiu descer e veio correndo? Lá da Gamenô. Aí eu tropecei, caí num buraco. E aí até me recuperar, conseguir vir, não deu tempo de eu chegar. Aí você embora onde? Boa viagem. Você saiu de que hora de casa? Não lembra? Não sei, não... Não consegue. Não lembro. Acho que era... Foi sozinho também. Foi, vim sozinho. Acho que era umas dez e meia. Foi trânsito, peguei algumas complicações. Tava. E o que você vai fazer agora daqui pra frente? Relaxar um pouco, começar de novo os estudos. É, não pensei ainda. É... É... Tentar de novo, né? No que vem. Essa foi a segunda. Tá bem. Na engenharia de quê? É... Eu queria ir qualquer engenharia, né? Por preferência civil. Mas, infelizmente... E tem que ter um nome essa big girl? Certo, como é seu nome? Mas agora... Italo. E a cabeça, né? É, que é a cabeça. Continuar aqui? Não desistir não, ok? Não, é... Essas coisas acontecem, não é verdade? Verdade, é. Acho que talvez se eu não tivesse, sei lá, tropeçado, tivesse caído num buraco... Talvez tivesse... A calçada, a rua, a gente sabe como é. É complicado. Viu morrendo distante? Foi. Como é teu nome? Silva. Como é teu nome? Teu nome? Teu sobrenome? 22. Ítalo. Ítalo de queijo? Ítalo Silva. A gente não tá me preparando em casa mesmo. É... É... Nos online. Foi a primeira vez? Foi a segunda. Olha aí. Vai, Luciana, agora você... Vem a cabeça, não desiste não. Vem a cabeça, não desiste. Vem a cabeça, não desiste. Vem a cabeça, não desiste não, desiste num cabo. Vem a cabeça, não desiste não. Bona mantesa ali a gente. Como é que aquilo tem mais tão triste? Vem faz o importante. Vem a cabeça, não desiste não. Não desiste não. A mente dele seria uma galera, não desiste não tubal. E aí